Bem pessoal, nós estamos ainda em cima do nosso acorde aqui de Cm7 do Blue Boss e eu queria passar algo bem interessante que acontece em muitas músicas de todos os estilos vou sair um pouquinho, fazer um parênteses na música que é o seguinte temos essa progressão onde nós temos aqui um acorde menor e aí depois do Cm, a progressão acontece um Cm7 você desceu a tônica meu tom depois ele vem para a sétima menor e depois ele vem para a sexta então nós temos muitas músicas que fazem isso você deve recordar, de repente vai puxar na sua memória musical essa progressão aqui ou seja, o acorde está estático por um bom tempo então ele pega e cria uma melodia em cima justamente da sétima caminhando, a tônica vira a sétima maior ela vira a sétima menor e ela vira a sexta então essa progressão isso aqui, por exemplo, está presente na música latina eu vou fazer assim para que você enxerga Dó menor aí eu vou descer a tônica para a sétima maior desci agora para a sétima menor mantive a estrutura da terça e da quinta do Dó acredito que você já deva ter ouvido esse Sol então isso aqui você vai ter Dó 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 ok então aqui é mais uma progressão para você prestar atenção porque vai vir várias músicas músicas gospel músicas de MPB músicas de jazz estándares temos essa progressão você encontra o acorde menor e ele vai descendo sétima maior sétima menor e sexta tá certo e por que que eu falei isso daí porque na música da Blue Bossa lá quando a gente vai fazer o acorde menor com sétima né eu posso fazer você já viu o baixo de Bossa Nova Dó só como eu não passo pela terça então não tem nem Mi nem Mi bemol então eu posso fazer isso aqui certo Dó menor com sétima vamos fazer na posição fundamental eu gosto de deixar um pouquinho mais grave colocando ele aqui atrás e para dar um molho eu transformo a sétima na sexta que a gente viu aqui Dó menor Dó menor com a sétima maior Dó menor com a sétima menor e Dó menor com a sexta então o que é que eu faço aqui eu trabalho essas duas notinhas aqui vai ficar bem interessante quando você faz isso aqui se você for na aula de Bossa Nova a gente fez isso com o acorde maior né séptima maior e sexta agora eu estou fazendo com o menor Dó menor com a sétima e a sexta então você pode fazer essa vou botar ele aqui Dó menor com a sétima Dó menor com a sexta Dó menor com a sétima 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 para você fazer uma introdução legal ok então tem mais aí um elemento para você aplicar nas suas moscas aplique outras tonalidades é isso aí nessa aula vamos para a próxima Dó menor com a sétima Dó menor com a sétima